Olá, senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos aí, que horas agora, Bruninha? Oito horas e trinta minutos em ponto. Estamos numa sexta-feira, uma sexta-feira que eu estou hoje mais do que protegido. Sabe por quê, senhor Charles? Ele falou, venha de colete amanhã. E eu vim coletado, de colete. Sabe por quê? Hoje é um dia muito lindo. Além de estar Vitória, Vitorinha, eu vim, eu venho de casa aqui na caminhada. É só ir você na rede social que você vai ver lá nas minhas redes sociais a minha caminhada até chegar aqui na Assembleia. Hoje é um dia muito especial porque hoje é o dia do médico. Se você tem um amigo médico, dá uma ligada para ele. Médico salva vidas, tá? Se especializam, tem as mãos abençoadas para poder salvar vidas. Então hoje é dia do médico, parabéns a todos os médicos. E vai a extensão inteira para toda a classe ali também, as enfermeiras, viu? Chefes de enfermagem, sensacional. Parabéns a vocês. Confira alguns dos destaques de hoje do Jornal na Cidade, sexta-feira. Olha, Vanda EDP oferece serviços gratuitos em comunidades da Grande Vitória. Legal isso, hein? A Agenda Cultural traz dicas de lazer para o fim de semana, que seja o melhor da sua vida. E tem música ao vivo com a cantora e compositora amiga Jéssica Roberts. Sensacional. Tudo isso e muito mais agora no meu, no seu, no nosso jornal. Na Cidade. Olha, uma van da concessionária de energia elétrica, tá tão alta a energia, né? É uma van da EDP, tá oferecendo atendimento em comunidades da Grande Vitória. Entre os serviços disponíveis estão a troca gratuita, de graça, de lâmpadas antigas por modelos de LED, que consomem menos energia, já comprovado. E o cadastro da tarifa social, que pode garantir até 65% de desconto na conta de luz para famílias de baixa renda. A van de atendimento móvel está hoje, aonde que tá? Vila Nova de Colares, ali na Serra. E é pra lá que nós vamos, now, agora, com o nosso repórter, o cara mais econômico da TV Alis, da Assembleia Legislativa, dentre todos os repórteres, Eduardo Dias. Ele está com a gestora da EDP, a Deriele Alvarenga, Deriele Alvarenga, para saber mais sobre esses serviços. Bom dia, Eduardo Dias. Bom dia também pra Deriele. Você é um homem econômico, apesar de ser grande como um poste de energia elétrica. Bom dia pra vocês. Ei, Torino, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o nosso Jornal na Cidade, como você disse. Estamos aqui no município de Serra, no bairro Vila Nova de Colares, aqui atrás de mim, está a van da EDP. E quem vai explicar como funciona essa van, quais serviços são oferecidos? Está aqui a Deriele Alvarenga, gestora da EDP. Deriele, bom dia pra você. Torino também te desejou bom dia. Explica pra gente, né? Esse serviço itinerante, essa van, quais serviços são oferecidos? Bom dia. A van do Boa Energia, ela faz parte do programa de eficiência energética da EDP, que é regulado pela ANEL. E a gente, o nosso grande objetivo é levar o consumo consciente de energia elétrica e criar essa aproximação com o nosso cliente. Então, nós oferecemos serviços como troca de titularidade, emissão de segunda via e os principais serviços, que é o cadastro da tarifa social, que pode conceder um desconto ali na conta de energia do nosso cliente de até 65%. E a troca de lâmpadas, lâmpadas antigas, como as lâmpadas incandescentes e as lâmpadas fluorescentes, por lâmpadas de LED, que são lâmpadas muito mais econômicas. O Cabral vai mostrar aqui pra gente. Fala um pouquinho, então, focando primeiro nas lâmpadas. Essa troca é gratuita? São quantas lâmpadas por titular ali da conta de energia? Como é que funciona? Isso. A troca é gratuita. Então, o cliente que tiver em casa essas lâmpadas, que são lâmpadas mais antigas, é até 10 por cliente. Pode trazer aqui na nossa van, que a gente faz a troca pela lâmpada de LED, que é uma lâmpada muito mais eficiente. Sem custo nenhum, só trazer os documentos direitinho? Isso. Trazendo documento de identificação e uma continha que a gente identifica o número da instalação, o cadastro que ele tem aqui na EDP. E a importância dessa troca? É eficiência energética? É economizar energia na conta de luz ali no final do mês? Exatamente. Uma lâmpada incandescente, ela consome até 8, 7 vezes mais que uma lâmpada de LED. E sendo que essa vai ter a mesma luminosidade aí, considerando o mesmo período que ela está ligada. Legal. Falando um pouco mais sobre outro ponto muito interessante também, a tarifa social. É pra quem? Como que funciona? A tarifa social são para os clientes que possuem o cadastro único e que tem renda per capita, ou seja, renda familiar e mensal por pessoa de até meio salário mínimo. Também tem direito à tarifa social idosos com acima de 65 anos e deficientes físicos que recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC. Então, estamos aqui perto do CRAS, o cliente que está com o seu cadastro, o cadastro único desatualizado, pode procurar o CRAS, fazer a atualização e já aproveita, pega a folha resumo, passa aqui já na van que está em frente e faz a atualização da tarifa social. Isso que eu ia destacar, né? A gente está aqui na frente do CRAS de Vila Nova de Colares, essa questão do Cade Único, o cliente pode fazer a atualização na hora, né? Chega aqui, ah, está com o Cade Único desatualizado, vai no CRAS com os documentos, atualiza e depois volta aqui na van. Exatamente, já faz um serviço só. E esse serviço é itinerante, como a pessoa saber se vai ao bairro dela ou se vai a um bairro próximo, como saber esse cronograma? Exato, a nossa van, ela percorre vários bairros aí da Grande Vitória. Se o cliente, hoje nós estamos aqui de 9 às 16, aqui em frente ao CRAS em Vila Nova de Colares, na próxima semana a gente vai estar em Planalto Serrano, Serra Dourada. Então, quando o cliente quiser saber, pode acessar o site da EDP, edp.com.br e lá vai ter todo o cronograma do mês. E em outras entrevistas com a EDP, a gente sempre fala da eficiência energética, da pessoa ficar atenta na economia de energia, é muito importante isso, né? Exatamente, né? Agora a gente está chegando no verão, uma época que esquenta mais, as pessoas têm o hábito de consumir mais. Então, é uma grande vantagem, uma forma da gente começar economizando é trocando essas lâmpadas antigas por lâmpadas eficientes. Já encaminhando para o final, mostra para a gente de novo as lâmpadas, né? Essas aqui, as mais antigas, que não são orientadas mais a pessoa ter em casa e muita gente tem, né? Principalmente essa branquinha aqui, né? Sim, essa aqui é mais comum hoje em dia os clientes terem em casa. E é importante fazer, né? A gente sempre buscar formas de economizar. E esse aqui é um bom exemplo da gente começar a economizar na conta. Certo, Darielle. Muito obrigado. Está aí, então, Torino, reformando, reforçando as informações passadas pela Darielle. Essa van é itinerante. No site da EDP, os clientes conseguem saber onde essa van estará durante a semana, os horários de atendimento e a troca de lâmpada é de até 10 lâmpadas por cliente. Então, a pessoa chega aqui com as lâmpadas, com a documentação direitinho, informando todos os dados corretos, ela consegue fazer a troca de até 10 lâmpadas de forma totalmente gratuita, Torino. Oi, Eduardo Dias, Darielle. Muito obrigado, gestora da EDP Excelsa. Vamos economizar, né? Vamos trocar as lâmpadas aí. Olha, os 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo foram celebrados em sessão solene na Assembleia Legislativa. O repórter Gleison Tetti acompanhou a solenidade e traz todos os destaques para a gente aqui, na tela do Na Cidade. 150 anos da imigração italiana no Brasil. Esse foi o tema de sessão solene realizada na Assembleia Legislativa. E o Espírito Santo é parte fundamental dessa história, porque foi no Porto de Vitória, em 21 de fevereiro de 1874, que chegou o navio La Sofia, vindo da Itália com imigrantes das regiões do Trento e do Vêneto. A solenidade contou com a participação do embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese. É uma data muito importante e representativa que está ajudando muito também as relações entre os dois países. Eu queria muito ser aqui este ano, não esperar o próximo, porque justamente queria ser aqui no ano justo. Fico muito feliz de ser aqui, uma cidade maravilhosa. Agora, compreendo por que os italianos chegaram aqui e não em outra parte do Brasil, porque realmente é uma cidade muito linda. É um estado, o Espírito Santo, muito importante pelos italianos, pelos italianos do Brasil. Mas, depois dessa visita, admirei realmente a cidade e vou voltar, com certeza. O presidente da casa, deputado Marcelo Santos, destacou a presença dos italianos na formação do Estado. Além de outros imigrantes, mas a Itália tem uma presença muito forte aqui no nosso Estado e grande parte do sucesso do Espírito Santo tem o braço forte dos italianos, que aqui chegaram, acreditaram na nossa terra e aqui ficaram. O que nós queremos? É estreitar ainda mais, meu embaixador Alessandro, essa relação bacana com a Itália, estreitar ainda mais a relação cultural, comercial, uma relação religiosa, que é a relação turística, ela passa também pela religião. Enfim, está aqui o Espírito Santo representado para lhe receber e dizer que o povo do Espírito Santo agradece muito aos italianos, nessa data tão bacana. O bispo emérito da diocese de Colatina, Dom Décio, falou das afinidades religiosas entre os imigrantes italianos e os brasileiros. Os imigrantes italianos praticamente vieram marcar bem fortemente a religiosidade aqui no Estado do Espírito Santo em qualquer lugar, a importância da família, a importância da religião, da fé, a importância da fé e a importância do trabalho. Eles eram trabalhadores, dispostos a trabalhar. E nós agradecemos tantas pessoas que construíram e vão construir ainda mais este Estado melhor do Espírito Santo. Durante a sessão, ocorreu a assinatura da Lei 12.223, do deputado Alcântaro Filho, que declara patrimônio cultural do Espírito Santo a festa Itália Unita, realizada anualmente no distrito de Guaraná, município de Aracruz. Aproximadamente 40 pessoas e associações ligadas à cultura italiana receberam a comenda Gerson Camata, entre elas Libian Paganotto, do Centro de Cultura Italiana de Vila Pavão. Para nós é uma honra muito grande receber essa homenagem, porque todo o trabalho que a gente desenvolve enquanto grupo de dança, enquanto associação cultural, é um trabalho voluntário. Sendo assim, é um trabalho que a gente faz com muito amor e para nós é muito especial ser parte da história enquanto Estado que recebeu os primeiros imigrantes italianos há 150 anos atrás. 1.874, aquela expedição que chegou a Santa Tereza. Parabéns à Santa Tereza por ser o berço da colonização italiana aqui no nosso glorioso Espírito Santo e também no Brasil. Parabéns principalmente ao presidente Marcelo Santos por fazer esse evento maravilhoso. E hoje sextou. Vocês conhecem a Jane Schittini? É a nossa repórter que vai falar aí sobre a nossa agenda. A agenda do fim de semana, a melhor agenda, aqui no Na Cidade. Jane é com você! Bom dia, Torino! Sextou e a nossa agenda cultural está imperdível. Vamos conferir os eventos para este final de semana? Já começou a segunda edição do Cacau Fest, evento gratuito que promete reunir os amantes, produtores e especialistas do chocolate. O festival apresenta variedades que vão além do convencional, como cosméticos e destilados do cacau. Também tem apresentações culturais para dar aquela animada no público. A novidade deste ano é o tomo do chocolate. E aposto que será o momento mais gostoso da festa. E nesta sexta tem a apresentação do espetáculo 4, Circo dos Elementos. O espetáculo une circo, dança e poesia corporal. A apresentação é às sete e meia da noite, no Reverência Estúdio de Dança, em Jardim da Penha. A entrada é gratuita e por ordem de chegada. Ótima oportunidade para prestigiar nossos artistas locais. Tem dia especial para as cidades de Castelo, Alegre e Iguaçuí. Neste final de semana, o projeto Elos Artes sai em turnê com o espetáculo Corpo Agora, Permita-se, encenação cênica com bailarinas de corpos maduros. Na sexta, a peça será encenada no Teatro de Castelo. E no sábado, o palco é a Biblioteca de Alegre. As apresentações encerram no domingo, no Teatro de Iguaçuí. A entrada é gratuita. Com ritmos variados, do rock ao sertanejo e pagode, o Festival Agita começa neste final de semana e vai até a semana seguinte, no pátio do Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Banda Casaca, Samba Júnior e Dana Fran são algumas das atrações confirmadas na programação do evento. A entrada é gratuita. Os horários e a programação completa você pode conferir no Instagram do Shopping. E no domingo, o Mucane, o Museu Capixaba do Negro, será palco do Islã S 2024, o maior evento de poesia falada do Espírito Santo. O encontro celebra a cultura e a diversidade com uma programação gratuita e variada. Durante o evento, vai rolar a competição para escolher o representante capixaba para a etapa nacional do Islã BR. O evento busca fortalecer a identidade do Islã no Estado e promover novos talentos. Não perca a sua oportunidade de vivenciar a arte da poesia. E aí, curtiu a nossa agenda cultural dessa semana? Então aproveite e até a próxima. Jane Schettini, já separei aqui uns três eventos que eu vou com a sua dica. Tá legal? Ó, vamos para um rápido intervalo. Vai lá tomar um café. A gente volta rapidinho. Pode tomar um café, fazer um misto. É rápido, vai ao banheiro. Mas volta para cá, porque daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista ao vivo maravilhosa. Quem é que vai vir aí? É a Jéssica Robert, cantora, artista. Perde não, tá? Daqui a pouco, no retorno do segundo bloco do Na Cidade. Até já! Em Barra de São Francisco, norte do Espírito Santo, está localizado o Parque Natural Sombra da Tarde. Quem frequenta o lugar nem lembra que está em uma região urbana. Com área de quase 160 mil metros quadrados, o local conta com uma variedade de mais de 100 espécies de animais. A diversidade da flora também é grande. Há, inclusive, algumas árvores raras. O local é de contemplação, descanso e sintonia com o meio ambiente. As longas trilhas dentro da mata permitem o contato com a natureza e com direito a ouvir o canto dos pássaros e o barulho suave das corredeiras d'água. Parque Natural Sombra da Tarde, em Barra de São Francisco. Visite e encante-se. Projeto Escolas na Hales 20 anos. Uma oportunidade única de aproximar mais os estudantes da nossa democracia. Diariamente, estudantes de todo o Espírito Santo têm a chance de conhecer o trabalho desenvolvido pela Assembleia Legislativa. Durante a visita, eles têm acesso a diversas atividades parlamentares e se informam sobre maneiras de interagir com a instituição e seus representantes. Ao final da visita, os alunos são convidados a criar, debater e votar uma simulação de projeto de lei. Uma forma de estimular a prática da cidadania. Os deputados também têm a oportunidade de fazer contato direto com os alunos, proporcionando a eles uma visão única da vivência legislativa. 20 anos Escolas na Hales, um projeto da Escola do Legislativo, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e engajados na construção de um futuro melhor para todos. A movimentação típica da capital em harmonia com a natureza. Vitória, cidade portuária, onde o mar tem importância econômica e turística. A arquitetura remonta aos quase 500 anos de história da capital capixaba, que encanta ainda pelas paisagens, cultura, espaços para esportes e lazer. Vitória sedia um dos polos do projeto Tamar, uma das mais bem-sucedidas experiências em conservação de tartarugas marinhas. Vitória, nosso patrimônio em Cantos do Espírito Santo. Quem é do Espírito Santo e já visitou a região serrana do Estado, talvez reconheça essa imagem. O quadro Vale do Canaã ilustra a vista de tirar o fôlego da região que liga Santa Tereza aos municípios de São Roque do Canaã e Colatina. A obra da pintora Celina Rodrigues é um óleo sobre tela, pintado em 1947. Na época, a artista tinha quase 30 anos, pintava uma década e já havia recebido menções e prêmios pela sua arte. Vale do Canaã foi um dos muitos trabalhos de grande reconhecimento de Celina. A obra recebeu menção do Salão Nacional de Belas Artes. O óleo sobre tela ilustra um dos mais importantes pontos turísticos de Santa Tereza, cidade natal da pintora e um dos locais que ela mais gostava de retratar. A artista morreu em 1999, com mais de 80 anos, e nos deixou milhares de obras. O quadro Vale do Canaã faz parte do acervo da Assembleia. Aqui pode ser apreciado por quem trabalha e visita a casa. Você já baixou essa novidade? O app Interales chegou para te deixar por dentro de tudo o que acontece na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Para baixar, é só acessar a sua loja de aplicativos. Tem acesso rápido e transparente a informações sobre votações, orçamentos e legislação. Acompanhe o plenário ao vivo, consulte processos, agendas na Alice, notícias e muito mais. Tudo atualizado instantaneamente. Busque por assuntos específicos que te interessam e mergulhe nos detalhes. Você ainda recebe por e-mail uma notificação sempre que o processo que você estiver acompanhando for tramitado. Com apenas alguns cliques, você pode dar sua opinião sobre projetos que tramitam na Assembleia Legislativa e opinar nos rumos da votação em plenário. É a Assembleia Legislativa do Espírito Santo mais transparente e cada dia mais próxima do cidadão capixaba. Baixe agora na loja de aplicativos do seu celular e exerça sua cidadania. Interales. Transparência na palma da sua mão. Queridos amigos, estamos de volta com o Jornal na Cidade. Olha, e agora com música ao vivo. É live. É isso mesmo. Eu recebo a talentosa, gente boníssima, um astral maravilhoso, artista capixaba, Jessica Roberts. Ela é cantora, compositora, professora, amiga, artista audiovisual, natural de vitória, presta serviço na Rede Tribuna, na Rádio Jovem Pan, na Rede Vitória, para tudo e quanto é lugar. Ela tem uma voz linda e marcante, já lançou várias músicas autorais. Seja bem-vinda, querida amiga do dia a dia, amiga da Mônica Camilo, amiga do Clito Silvério Diniz, da Simone Divens, dos nossos amigos radialistas. Me diz uma coisa aqui, me fala sobre sua trajetória musical. Como é que começou a sua trajetória nesse talento musical que você tem? Primeiramente, que honra ser anunciada assim. Fiquei até emocionada, assim, gente, eu sou isso tudo. Obrigada, Torino, que honra, viu? Obrigada. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, telespectadores. Eu encontrei com a Jessica num momento, assim, de despedida, né? Foi no velório do Zé Roberto Mione, um querido que já trabalhou aqui na Assembleia Legislativa também, um baita jornalista, radialista. Maravilhoso. E ela se declarou, assim, dizendo que era muito minha fã, gostava muito do meu trabalho como radialista, como jornalista. Eu é que fico lisonjeada em ter você aqui. Ah, querido. Ele é boa. Mas vamos lá, como é que começou a sua trajetória? Então, minha trajetória começou quando eu era muito pirralha mesmo. Eu devo muito à minha mãe, aos meus pais, né? Porque na gestação já estavam influenciando aí com... Ah, eu ouvia muito na barriga de mamãe, Tom Jobim. Mas, assim, era Tom Jobim. Sua mãe é fã do Hooli Glasses? Já fiquei sabendo. Olha, vou ser deserdada quando eu chegar em casa, hein? Ela não gosta muito. Não curte muito não, mãe? Desculpa. Eu sei, eu sei. Beijo aí para os meus pais que devem estar me assistindo, meus amigos. Então, ela ouvia, desde Tom Jobim, sei lá, Bach, Chopin também. Gostava de ouvir uns rocks, mamãe é roqueira, gosta de uma Denise Joplin, gosta de um Lobão também. Muito legal, eclética. Meu pai já é fã do Flávio Venturini. Minha mãe que é fã também do Flávio Venturini. 14 bis. Então, eu já estava meio que encaminhada aí na infância, né? Então, eu era uma criança fora da curva. Enquanto meus amiguinhos no colégio estavam lá cantando Xuxa, Angélica, me pediam para cantar uma música, eu cantava a espanhola do Flávio Venturini. Então, assim, graças a Deus, eu não sofria bullying, mas eu sabia que eu era diferentona ali naquela época. Então, minha trajetória começa desde pequenininha mesmo. E aí, claro que com o tempo, né? Fui crescendo, minha mãe também sempre me influenciou, ouvir música latina, né? Então, eu escutava Alejandro Sanz, os Mariates, né? Com o meu vovô, o meu avô, que trabalhou também no setor, acho que administrativo, não, acho que ele trabalhou na Rádio Espírito Santo, em algum setor eu não lembro ainda. Mas ele convivia com o pessoal da locução das antigas, né? Da década de 60 e tal. Então, o meu avô era compositor. Eu acredito também que esteja no sangue alguma coisa dele. Então, vamos mudar a música nessa nossa conversa? Que show da Julia Roberts é esse? Da Julia? É. Que show é esse da Jessica Roberts? É parente da Julia Roberts. É minha prima, é minha prima. Da Trins, é. Tá certo. Só que minha conta bancária ainda não tá aparecendo. Vai chegar, né? Ó, isso aqui se chama O Maria Flor. Lancei o videoclipe em 2000. É o coral, é? É, 2022. É, 2022. Eu não nasci pro amor, nem quero querer, quis roubar uma flor, reggae pra você. Vem, vejo a sua cor, todo o seu ser. Amar pode ser bom, mas os faz sofrer. Só me leve se leve por o caminho. Só me leve se for pra ver o mar. Como é triste amar o mar sozinho O mais triste é não ter alguém pra amar Amar o mar não vai ter fim O tempo dará a resposta Se tiver de acontecer Irei saber se você gosta Amar o mar não vai ter fim O tempo dará a resposta Se tiver de acontecer Irei saber se você gosta de mim Gosto sim. Esse álbum é do Intrínseco? Isso. De 2018? Isso, é do Intrínseco. Ok. Você depois de 2018 lançou mais algum? Eu lancei um single chamado Aqui Jás Que eu lancei no clipe no comecinho da pandemia Antes da pandemia, no comecinho de 2020 E aí agora eu tenho feito mais participações Com outros artistas locais Como é o caso do Douglas Tubarão Que na época da pandemia lançamos o Se Liga na Visão Que tem um videoclipe todo feito em casa Que inclusive tem língua de sinais A gente fez alguns sinais pra avisar o surdo também Pra ficar em casa Eu tenho essa preocupação com a inclusão também E aí eu tenho feito, principalmente de 2023 pra cá Mais trilha sonora, né? Pra longa metragem, pra curta metragem Tem alguma trilha sonora que tá no ar aí hoje? Ainda não, mas pretendo lançar Você canta em espanhol também, né? Então vai Shakira, dá um show aqui Vamos lá Tem mais alguma? Não, daqui a pouco, daqui a pouco. Você fez uma música de alerta, você falou sobre a Covid, né? Isso. Para as pessoas que... os cegos, não é isso? Na verdade, foram... Essa que eu falei do alerta à pandemia, do Covid, é o Se Liga na Visão, que foi em Libras. Para os cegos, na verdade, foi o meu último videoclipe que eu lancei em junho, que é da música Carta. Tem uma história de um ursinho, que é todo fofinho e tal, mas eu não vou contar, não posso dar spoiler, né? Senão o pessoal não vai assistir, tem que assistir. Carta, Jessica Roberts. E tem Carta, Jessica Roberts, audiodescrição. Está no YouTube, né? Está no YouTube, para todo mundo ver. Até cego pode ver o videoclipe aí, porque temos em audiodescrição. Olha lá o YouTube ali, ó. Nossa equipe aqui, hoje, quem está lá não é a Bruninha, é a Helena. Helena, Helena é o nome da minha mãe, tá, Helena? Ali, ó, aqui embaixo, está aqui, ó, bem aqui no rodapé aqui, está aqui, agarrado nesse móvel aqui, está vendo? Gente, como eles são certeiros, né? Como é que é o negócio ali? É YouTube, é o quê? Arroba Jessica Roberts. Parente da Julia Roberts. Tá? É Jessica Roberts. Ô, Jessica, quando você vai fazer um show, como é que as pessoas fazem para te contratar? Então, pode ir no meu Instagram, pode ir lá falar comigo. Você tem Instagram também? Não acredito. É, é o Jessica Roberts Real. Helena não tem a rapidez de botar Instagram. Helena, que espetáculo, você achou de bola. Ali, ó, aqui também no rodapé, está grudado aqui, ó. Está vendo ali? Como é que é que chama? Aí, ó. Jéssica com dois S's. Isso. Não, e o meu Jéssica não tem acento. Mas o troço é um final lá, Robert Real. Real, Real. Ah, Jéssica Roberts Real. Aí a pessoa entra em contato ali, ali tem seu telefone no seu Instagram? Tem meu e-mail, tem como falar comigo ali, eu posso passar também meu telefone. Você tem a, 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 peraí, não acredito que você também tem o telefone aí. Não, o telefone acho que não, não passaram. Helena, olha ali, cara, tem até o telefone. Tem, tem, é isso aí. Peraí, bota lá esse mesmo. É esse mesmo. Bota lá, Helena. Ah, ela pediu para não passar e eu quebrei o gelo aqui. Não, pode, pode. Esse é comercial, pode passar. Aqui, ó, 9, 8, 1, 8, 3, 4, 7, 8, 1. É, 9. Tirou, Helena. Poxa, Helena, aqui, ó. 8, 1, 6, 3, 4, 7, 8, 1. É isso aí. Vem cá. É rapidíssimo, hein? O pessoal do GC está muito... Leva mais uma música para a gente aí. Eita, vamos lá. Vai. Você escolhe. Gypsy King. Ah, você escolhe Gypsy King. Olha isso aí. O Luz Del Rio. Pode ser também Luiz Fonze. Tem. Gente, Luiz Fonze, agora, mas agora eu já botei aqui para o... Então pode, você escolhe. Mãe, professora Ângela. Professora Ângela que é minha professora de espanhol. Ai, meu Deus. Se eu errar aqui, se eu errei a letra, desculpe aí, tá? Você canta bem. Mãe, professora Ângela. Amor, não te perdoe o meu jura Este amor, diga assim, desta maneira Cadê os passos? Não tem a culpa Amor de compreendor, amor de passado Beberê, 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 beberê Bomboleo, bomboleo Porque a minha vida eu prefiro viver assim Bomboleo, bomboleo Porque a minha vida eu prefiro viver assim Bomboleo, bomboleo Porque a minha vida eu prefiro viver assim Bomboleo, bomboleo Porque a minha vida eu prefiro viver assim Me diz uma coisa, o que te inspira quando você vai fazer uma música? A vida, o que eu passo, o que meus amigos passam, o que aflige a sociedade. Às vezes eu fiz um jingle aí para uma campanha política fictícia em meia hora no ônibus, simplesmente observando o cotidiano, vendo as mazelas da sociedade e escrevi. Ok, e quais são os próximos passos agora? Seus projetos. Meus projetos, meus próximos projetos. Bom, eu pretendo, né, Deus abençoe que já deu tudo certo aí, fazer uma campanha na internet. Quem quiser e puder ajudar para lançar o meu próximo EP intitulado Verdade. Vou fazer isso nos próximos meses, próximas semanas. E também, se for da vontade de Deus, quero também o ano que vem fazer um projeto paralelo sobre forró. Porque eu sou forrozeira também, apesar de ter toda a raiz latina, roqueira. Eu também sou muito forrozeira, Torino. Você quer encerrar com forró? Fica, não, fica tranquila. Pode, pode botar um forró? Eu ia fazer um rock aqui, mas... Faz um rock e taca o forró logo depois, vai. No meio do... Vamos, 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 vamos. Hoje a gente se empolgou, gosto disso. Isso, vamos lá. Jéssica Roberts aqui, no Na Cidade, dessa sexta-feira, dia 18 de outubro, dia do médico. Parabéns a todos os médicos e parabéns a você, Jéssica. Que Deus continue te iluminando sempre. Te dê muita força, te proteja. Os raios estão com você, garota. Amém. Dá um show agora. Vai lá, arrebenta aqui no Na Cidade. Vamos embora. Valeu. Obrigada. Tente imaginar o quanto eu penso em você O quanto sofro quando não posso te ver O quanto morro de saudades Veja, eu sei que não sou a melhor pessoa Mas espero te ver sempre numa boa Essa é a mais pura verdade Simplesmente sinta O meu amor em cada nota que eu tocar Em cada verso, cada gesto, cada olhar Em cada noite perdida Baby, não se esqueça E vou pra longe, mas que logo vou voltar Espero que ninguém usurre o meu lugar Isso não é despedida Ouça essa canção que eu compus com o coração E por favor quero que preste atenção Me ame mesmo que eu não mereça Eita! Gente, eu botei aqui o capotracha Já perdeu a afinação Agora vou volta Foi Ó, vamos encerrar com o porro da Jessica Roberts Na sua sexta-feira Vai lá, Jessica, é com você Agora, quem quiser contratar Como é que chega lá? Qual o telefone? Que pode ligar pra Jessica Pra marcar o show Aí, ó Tá ali, ó Telefone aquele ali, ó 981634781 Isso aí Ou então na rede social Vai colocando na rede social dela aí Vai lá Eu vou fazer um cover, tá? Fica à vontade O meu forró tá lá no... Você manda Você pode falar É sua E escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia Veja só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada e luta pelo que eu quiser Mas pera, eu ouço o porró tocando e muita gente Não é hora pra chorar Porém não é pecado Seu palavra é amor Seu canto de sentimentos Seja ele qual for Beijo por roseiros Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir